Deus se bate nas portas e as portas se abram, filha Deus não dá para te desvenção Não sei qual porquê esse ano Deus vai te exaltar Esse ano que se passou se repete a muitas coisas Você repete a muitas coisas, mas Deus esse ano vai te exaltar Olha pra cá, olha pra cá Deus, mais uma vez estou aqui Senhor, eu venho lhe impedir Aí, ó Arriba o meu coração Esse é o ator de meu coração É o meu serpente Deus, ó Me pinta as portas e as portas e as portas Nenhum lado se abriu pra mim Mas Deus vai te exaltar Não importa nesse lado Ô, calma pra cá, calma pra suí Segura a criança, velho Deus, a minha vida não vai ver Meus planos sempre dão errado Tudo que você quer tá tudo errado E olha, eu não consigo mais dormir Mas nesta noite tu vai dormir Em nome de Jesus Deus, eu já não tenho Aí você tá na cova O teu amigo forte de tudo E um amigo ao meu lado Você sabe por quê? Por isso hoje estou aqui Olha, Deus, o seu amor eu não mereço E não sou nada e reconheço Mas tem a compaixão de mim Falava-nos A senhora fez valência por Deus 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 O parque do meu trabalho A senhora fez valência por Deus E a senhora fez valência por Deus A senhora fez valência por Deus Falava pra ela Que ela tinha visitado Meu amigo Sabia dela Eu vou fazer treinta pessoas Por Ferrer Deus tava com a presença por Deus Do santo del Van Deixa eu dar Diga a ela Que aquela dela quer Que eu indo na caça dela Eu faço um horário Você quer? Vai dar seu documento E se você quiser fazer um sinal Isso não é de aceitar Você quer aceitar eu? Deu Levanta uma, cada dois Tem a alma, cada um Ainda isso Ainda isso Uma alma Uma alma Uma alma Ainda isso A tua gente vai fazer na tua vida A partir de hoje Deus abençoe a porta Para te abençoar Para abençoar você Para abençoar Para os inocentes